Votamos o projeto de resolução nº 156-12 do PCP, cessação da vigência do Decreto-Lei nº 111-2011, de 28 de novembro, que sujeita os lanços e sublanços das autostradas Secuto do Algarve, da Beira Interior, do Interior Norte e da Beira Litoral Beira Alta, ao regime de cobrança de taxas de portagem aos utilizadores. Os senhores deputados que votam contra. Muito obrigada. Os senhores deputados que se absteem. Muito obrigada, senhores deputados. O projeto de resolução foi rejeitado. Teve os votos contra dos senhores deputados. Querem que eu peça os senhores deputados que votam a favor. Ah, tinha razão, senhores deputados, era necessário fazer o escrutínio em toda a linha. Muito obrigada. Muito obrigada, senhores deputados. Mas e bem que fica os deputados. Obrigada, senhores deputados. Nós temos que, o projeto de resolução foi rejeitado. Teve os votos contra dos senhores deputados do PSD, do CDS-PP, do PS, com algumas exceções que lerei a seguir. Teve os votos a favor dos senhores deputados do PCP, do Bloco de Esquerda e dos Verdes. Mais seis votos a favor dos senhores deputados do PS, e teve duas abstenções de dois senhores deputados do PS.